Olá, internautas! Ótima segunda-feira para todos que estão nos assistindo. Olha, falando em previsão, a frente fria que estava influenciando o tempo no domingo já está afastada e agora o que impera aí é uma massa de ar seco e frio que vai deixar o dia com predomínio de sol. Segue o risco para lagamentos por conta do mar agitado. Gente, esse alerta é para todo o litoral, em eras mais baixas ali. De acordo com a Ipagre-Siran, essa condição vai até amanhã por influência do vento sul persistente e da fase de lua cheia. Aliás, já falo sobre a lua. Hoje, então, houve cidades do litoral onde teve até chuviscos isolados. Agora à tarde, só a região de Joinville, litoral norte ali, é que esse tempo permanece assim com bastante variação. Mas para o resto do estado, o tempo é aberto, firme, com sol e poucas nuvens. As temperaturas não sobem muito, não. Aliás, máxima de 25 para Joinville, Blumenau, Itajaí, 22 graus em Chapecó, Joaçaba e Canoinhas, na capital 23. E hoje ainda tem super lua rosa. É? Hoje, a lua entra na fase cheia e vai estar aí no seu perigê, o que quer dizer o ponto de máxima aproximação com a Terra. Por isso, recebe aí o nome popular de super lua. E uma curiosidade é que ela não fica rosa, de fato. É só uma metáfora usada por povos nativos norte-americanos, pois marca aí a chegada da primavera, perdão, no hemisfério norte, por aqui, outono, né? O melhor horário para ver a super lua é logo após o pôr do sol, por volta das seis horas da noite. Mas há o horário exato aí para cada cidade, tá certo? Bom, amanhã agora. Amanhã é a mesma coisa em termos de previsão. Mais nuvens no litoral norte, com chance de chuva fraca em alguns momentos. E no restante do estado, a previsão indica aí um dia de sol entre nuvens. Com relação às temperaturas, elas baixam um pouquinho mais ainda. Amanhã, máxima de 23 em Joaçaba, Joinville, Itajaí, Blumenau, 22 na capital e também em Chapecó, tá certo? Bom, você já sabe, né? Quer saber informações atualizadas da previsão do tempo? Dá um clique na central que eu te respondo onde o sol vai brilhar.